De que mesmo que as circunstâncias não estejam boas, mesmo que não esteja nada bom pra nós, mas que cada um venha sair pondo no seu coração o propósito de clamar independente da situação, o propósito de clamar independente do momento. Espírito Santo que tu venha dar um milagre, entregar um milagre a cada um, a cada pessoa, a cada uma nessa noite. Porque tu és o dono do milagre, tu és o dono da cura, tu és o dono de tudo, tu és o dono do mundo e tu pode fazer a vida de cada um em nome de Jesus. É o que te pedimos nessa noite. O que te pedimos nessa noite? Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim Eu me rendo aos teus pés É tudo que eu preciso pra viver Eu me lanço aos teus braços Onde encontro o meu refúgio Eu me rendo ao meu refúgio Diga pra ele nessa noite Diga pra ele nessa noite Nós estamos rendidos, Espírito Santo, na tua presença Aleluia 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 Glória a Deus Feche tudo que eu preciso pra viver Eu me lanço aos teus braços Onde encontro o meu refúgio Jesus Eis-me aqui Jesus Eis-me aqui Diga pra ele nessa noite Ele te faz presente que ele quer ouvir o seu clamor aqui nessa noite Eis-me aqui Eis-me aqui Jesus Aleluia A igreja é bem alta Eu me rendo aos teus pés És tudo que eu preciso pra viver Eu me lanço aos teus braços Onde encontro o meu refúgio Jesus Jesus Espírito de Deus Aleluia Diga pra ele nessa noite Eis-me aqui Clava o nome dele nessa noite Jesus Eis-me aqui Jesus Aleluia Eis-me aqui Glória a Deus Aleluia Aleluia Glória a Deus Glória a Deus